E agora boas pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um episódio no meu canal e desta vez para gravar Far Cry 5 Estou de volta pessoal ao Far Cry para ver se termino para dar lugar a novas series Por isso agora lá acompanhar pessoal e espero que gostem que isto já está quase tudo feito Falta só algumas missões secundárias que é o que a gente vai fazer agora Só que eu preciso de um carro Preciso de um carro e não tenho E vamos tentar encontrar aqui para baixo Olá Se eu consegui achar Eu tenho que achar aqui um arco uma vez Próximo vídeo Eu tenho que achar aqui um carro Eu tenho que achar aqui um carro Ah steio Eu tenho que achar aqui um paris valuado Oh Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que está acontecendo, Kim? Onde você estava? Agora temos o Gênesis, pessoal. Nossa, a garotinha decidiu nascer. Não, 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 o Nick Jr. não vai nascer agora. Peraí, Kim, está machucando, Kim. Pega leve. A gente tem que entrar no carro. Ai, que força, Kim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oi, gente, você dirige, tá? Vamos logo! Eu dirijo, Bora. Eu dirijo. Tá bom, eu vou, Bora. Tá bom, eu vou. Eu vou, eu vou. Tá, vire à esquerda depois que sair. Aí, sim. Use cadastrar. Nick. Você vai deixar bem. O agente sabe dirigir. Só dirige. O Gage me ensinou umas técnicas de respiração anti-estresse. Ai, ai. Que porra é aquela? O que? Que porra o que? Tornos! Cuidado pelos portos! Quem está me deixando pros povos? Direita! Como estão os intervalos das contrações? Ah, desculpa. Eu não entendo suas entranhas. Eu cadê com você. Que doido! Se acalma! Direita! Eu tô calmo! Eu tô só em pânico e calmo! Ao mesmo tempo! Puscaram uma contração! Oh, boa! Depressa! Não vai lá! Não vai lá! Direita! Direita! Calma, filho! Tá bem, diriste isso? Dirijo o caralho! Tu é que és doido, pá! Olha! Segura-te! É só pegar a esquerda na ponte. Depois disso, é só seguir reto. O que é, filho? É uma peça, hein? Por que tá em chão? A gente vai conseguir! Pesa a ponte, a gente! A pidade afunda... A pidade afunda eu! Mata, mata, mata... Quem? Você tá bem? Não, eu não tô bem. Nada... Nada... Disso... Não tá bem! Beleza, camarada! Não, eu não tô bem! Tirei um atalho indo pra o Floresta! Não! Senta! Pega a direita! Depois da esquerda! Fica na estrada! Pega o atalho! Fica na estrada! Eu não! Atalho! Não! Desviste de uma vez! Vai! Certo! Por aqui é o atalho! Cuidado! Cervo! Merda! Esqueci dois cervos! Vem aqui! Vem fora! De pressa! Ei! Ei! Quer ver a sua filhada? Ela é tão linda! Bom! Parece que eu vou precisar mudar o nome do meu negócio, afinal! Você não deve ouvir isso o suficiente, mas... Obrigada! Por tudo o que precisar, por tudo o que precisar, estamos aqui pra fazer! Claro! Obrigado! Vamos! Hora de ir pra casa! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Toma! Mais uma! Um! Um! Obrigado. Obrigado.